Tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre a tempestividade da justiça no processo civil brasileiro, que é um livro bastante abrangente sobre a questão da tempestividade e que busca principalmente explorar ângulos novos dentro dessa temática. No primeiro capítulo eu defendo a leitura mais realista possível do direito processual. É um método que eu batizei de mais concretista. Ele tem tudo a ver com o objeto do trabalho, porque o que está fora dos autos costuma ser mais decisivo para a tempestividade do que a lei e a técnica do processo. Em virtude desse método, pesquisas empíricas são bastante valorizadas pelo livro e se prestam, não raro, a desmentir alguns sensos comuns. Por exemplo, o Brasil não é o país recordista em número de processos. Proporcionalmente, levando em conta a população, vários países têm mais processo do que nós. Depois dessas tintas de realidade, o livro avança na parte dogmática. Em primeiro lugar, eu trato do desenho funcional da tempestividade do processo no Brasil e chega uma concepção que é certamente nova nessa matéria. A meu ver, a partir do artigo 578 da Constituição, pode ser deduzido o chamado módulo constitucional da tempestividade, integrado por três princípios. Duração razoável do processo, celeridade, que não se confunde com duração razoável, e o princípio da tempestividade sob o ponto de vista estrutural. Ou, mais simplesmente, princípio da tempestividade estrutural, que responde por medidas de ordem extra-processual, que possam repercutir favoravelmente dentro do processo. O ponto culminante no livro é a abordagem da dimensão conflituosa da tempestividade do processo, que é sem dúvida riquíssima. Em inúmeras situações, o justo anseio por celeridade colide com imperativos ligados à qualidade da prestação jurisdicional. Vários conflitos valorativos delicados, então, são abordados, sempre à luz do módulo constitucional da tempestividade e seus três princípios. Eu dou especial atenção ao terreno da execução em senso lato, que é crucial para a duração dos processos no Brasil. Destaco também o epílogo, que consiste em um apanhado bastante cuidadoso das principais ideias desenvolvidas ao longo do livro. E, por último, os mini capítulos que denominei de entreatos, exatamente porque inseridos entre os capítulos. São pequenas narrativas e curiosidades envolvendo esse fértil e relevante tema da tempestividade do processo. É isso aí. Grande abraço, saudações, rubro-negras.